Opa, tudo bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no canal, eu sou o Rodrigo Góes, carinhosamente conhecido como Mago das Milhas e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os benefícios do cartão de crédito. É isso aí, muita gente acha que cartão de crédito é só para acumular pontos, milhas e que o pior de tudo, que cartão de crédito que acumula pontos e milhas é só para aqueles que pagam anuidade, vou te dizer que cartão vai muito além do acumulo de milhas, eu vou mostrar no detalhe aqui nesse vídeo, então fica comigo até o final. Mas antes da gente entrar no conteúdo, como eu falei, eu sou o Rodrigo Góes e aqui você vai aprender tudo sobre viagens, cartões de crédito e educação financeira e milhas. Falando em educação financeira e milhas e cartão de crédito, o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. A primeira pergunta que me fazem quando me conhecem é, Rodrigo, qual é o melhor cartão de crédito, Rodrigo? Qual é o cartão de crédito ideal para mim? Mas não é sobre o melhor cartão que eu vou falar aqui, sim os benefícios que o cartão de crédito oferece, para que você entenda qual é o cartão de crédito que faz mais sentido para você. Eu digo isso, inclusive tem um vídeo aqui no canal, onde eu mostro os meus cartões de crédito, já fica aqui o meu convite para você assistir, caso você queira saber quais são os cartões de crédito do Mago, mas já te adianto aqui alguns desses benefícios. Primeiro é o seguinte, benefício de cartão de crédito, você recebe três tipos de benefícios. Você recebe o benefício do banco emissor, você recebe o benefício pelo tipo de cartão de crédito, se ele é gold, se ele é plástico, se ele é black, etc. E você recebe o benefício da bandeira do cartão de crédito, ou seja, se é um Visa, se é um Master, se é um American Express. Então todo cartão de crédito, ele vai te oferecer justamente benefícios em três linhas diferentes. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você vai pegar, por exemplo, o cartão de crédito Visa Infinity do Bradesco, e vai pegar um cartão de crédito Visa Infinity do Itaú. Alguns benefícios vão ser iguais por pertencerem à mesma bandeira, no caso Visa, e por serem da linha Infinity. Só que como um cartão é emitido pelo Banco Itaú e outro é emitido pelo Bradesco, eles possuem alguns benefícios diferentes por conta do banco. Da mesma forma, se dentro desses benefícios a gente inclui o Visa Infinity Tudo Azul, que é um programa de fidelidade da companhia aérea azul, ou seja, esse cartão já oferece benefícios específicos para o programa de fidelidade da Azul. Eu estou te dizendo isso porque muitas vezes a pessoa fala assim, ah, Rodrigo, eu tenho um cartão Black. Beleza, mas que cartão Black? Eu tenho um Mastercard, tá bom, mas o Mastercard está onde? Justamente por isso, para você entender os benefícios que o seu cartão de crédito pode ter. E é legal porque, assim, muitas vezes a gente acha que os melhores benefícios estão nos cartões de crédito da linha Black, do que normalmente sim, mas tem cartões de crédito numa linha inferior que oferecem benefícios que os cartões top não têm. E eu vou falar sobre isso aqui no detalhe, beleza? Então vamos lá. Começando aqui, vou te explicar alguns desses benefícios de cartão de crédito. Primeiro pegando o benefício dos bancos. Benefício de um cartão Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, etc. Não vou falar especificamente do benefício de cada banco, mas explicar o que esses bancos podem te oferecer e citar alguns exemplos. Então vamos lá. Um cartão de crédito emitido por um banco. O benefício que você vai ter é, você vai ter o benefício de pontuar dentro do programa de fidelidade desse banco. Então, por exemplo, no caso do Banco do Brasil, Bradesco vai pontuar no Livelo, no caso da Caixa, no programa da Caixa, no caso do C6, no Atomos, que inclusive pode jogar para a Livelo também, para o Itaú, no programa de fidelidade do Itaú, enfim. Além disso, o benefício que você pode receber pelo seu banco é o acesso à sala VIP. No caso, por exemplo, dos cartões de crédito da linha Black do Bradesco, alguns desses cartões te dão acesso à sala VIP do Bradesco. Ou seja, é um benefício específico do banco e não da bandeira do cartão ou da cor do cartão. Outros benefícios que você pode receber, por exemplo, o Amex. Só por você ter o Amex, e aí já entra Amex mais o tipo de cartão, que é o Amex TPC, o famoso The Platinum Car. Esse cartão, ele te oferece um benefício muito legal, que é você se tornar um cliente top do Hilton e de alguns outros hotéis, só pelo fato de você ter esse cartão de crédito. Rodrigo, mas como assim ter esse benefício só por ter o cartão de crédito? É só eu apresentar esse cartão de crédito? Não, não é assim. Eu vou explicar como fazer, mas já aproveita aqui esse vídeo e deixa o seu like se você quer saber mais sobre esses benefícios. Tá bom? Então vamos lá. Como é que você faz? Eu vou falar de forma rápida para a gente seguir aqui na linha de raciocínio dos benefícios do cartão de crédito. Mas nesse caso do Amex TPC, para você ter esse benefício do Hilton, é só simplesmente você fazer o seu cadastro dentro do programa do Hilton, que é o H-Honors. Lá você vai receber o número, com esse número você vai enviar um e-mail para o concierge, seja do Bradesco ou do Santander, que são os dois emissores do cartão Amex TPC no Brasil, e solicitando esse tier que chama, né? E aí você vai virar cliente top. Se você quiser o modelinho dessa solicitação do e-mail, já te faço um convite. Vai lá no meu Instagram, arroba Góis Rodrigo, e me manda um direct falando. Rodrigo, estou ouvindo através do seu vídeo do YouTube falando sobre os benefícios de cartão, que eu vou mandar para você esse formulário pré-preenchido, né? Não é um formulário, é um modelinho de mensagem para você receber o seu benefício, no caso do Amex TPC. Outros benefícios de cartão de crédito são benefícios, por exemplo, de passagem aérea gratuita para você ou para o seu acompanhante, upgrade de categoria para o seu acompanhante, que é no caso TudoAzul, Visa, Infinity. Tem cartões que vão te dar benefício dentro da própria companhia aérea. Exemplo, o cartão da Azul te dá 10% de desconto em tudo que você compra na Azul. O cartão da Smiles, que é o programa de fidelidade da Gol, te permite ganhar uma quantidade de milhas quando você emite uma passagem aérea com milhas e paga a taxa de embarque com esse cartão. Aí ele te dá milhas adicionadas. Você tem acesso à sala VIP da Gol através do benefício do cartão de crédito. Você tem benefício de bagagem. No cartão de crédito da Latam Pass, você tem um cupom de upgrade que você pode solicitar um upgrade de voo, seja no Brasil, seja fora. Então, perceba que tudo isso aqui são benefícios que o cartão de crédito te oferece. E aí os benefícios da bandeira, no caso Master, Visa, etc., ainda tem benefício de sala VIP, ou seja, cada um desses cartões tem parceria com programas de sala VIP diferentes. Um ponto bem interessante, que muita gente gasta dinheiro desnecessariamente que você tem esses benefícios, são os benefícios das proteções. Então, exemplo. O cartão de crédito da linha Black, normalmente, ele tem, e eu vou tomar como exemplo aqui o cartão da Master K, mas outros têm esse benefício também, que é a proteção de compra. O que é essa proteção de compra? Se você comprou um produto, e esse produto, dentro de 90 dias, ele foi furtado, você consegue acionar essa proteção de compra. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o limite desse benefício é de 5 mil dólares por incidente, e até 20 mil dólares por ano. Ou seja, às vezes, comprei um iPhone, poxa, meu iPhone é caro, me roubaram. Você pode acionar essa proteção de compra, desde que esse telefone, no caso, o exemplo do iPhone, tenha sido comprado pelo seu cartão de crédito. Aí você aciona o benefício desse cartão de crédito. Um outro benefício que poucas pessoas conhecem é o benefício de proteção de preço. Eu falei da proteção de compra, tem a proteção de preço. Essa proteção de preço, ele tem nos cartões Master K da linha inferior. Lembra que eu falei que tem cartão da linha inferior que tem benefícios que os outros não têm? Então, no Master K da linha Gold, se você comprou um produto, e você encontrou um outro produto com as mesmas características, ou seja, o produto é o mesmo produto, na mesma época, etc., com um valor abaixo de 50, com a diferença mínima de 50 dólares de um produto para o outro, você consegue receber esse dinheiro de volta, até 100 dólares por incidente, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu comprei, e aí 100 dólares na cotação de hoje, vamos supor que seja 550 reais. Então, vamos supor que eu comprei uma geladeira que custa 2 mil reais, e aí eu encontrei uma outra geladeira, a mesma geladeira em outro site, com as mesmas características, com a mesma condição de pagamento, etc., por 1.500 reais. Eu consigo solicitar essa proteção de preço e receber de volta esses 500 reais de diferença. Então, é muito legal isso. Porque às vezes você compra algo e fala, poxa, encontrei mais barato em outra loja. Pois é, mas você consegue acionar essa proteção. Então, seguros, proteções assim do cartão, tem a de garantia estendida. Você compra um produto, esse produto tem uma garantia, você consegue uma garantia adicional pelo fato do seu cartão. Tem o seguro viagem, tem o seguro básico do aluguel de carro, tem as salas VIPs, como eu falei, e além de tudo isso, tem as pontuações. Lógico, você também tem benefícios, e aí vai depender muito da bandeira, do patrocínio, etc., em alguns eventos. Então, alguns shows, o Rock in Rio costuma muito fazer isso. Clientes de determinado banco, clientes de determinado cartão, tem pré-venda ou tem desconto na compra dos ingressos. Exemplo, vai ter um jogo da Liga Nacional de Futebol Americano no Brasil. Vai ser a primeira vez no Brasil. Clientes do cartão de crédito XP participam da pré-venda. O Santander, ele costuma patrocinar o Rio Open, que é um evento de tênis. Você tem desconto com esse cartão. O Itaú, ele costuma patrocinar um evento lá em Miami, que é o Miami Open. Então, você também tem desconto. E assim vai com vários eventos que acontecem no Brasil e lá fora. Você consegue ter benefícios pelo fato de você ter o cartão de crédito de determinado banco. Rodrigo, então qual escolher? Olha, como eu falei, o melhor cartão é igual o melhor sapato. Mas uma coisa que eu sempre recomendo é avaliar com a sua renda, seus gastos, o benefício que você quer, o objetivo que você quer. Eu sempre falo, escolhe dois objetivos. Às vezes o objetivo da pessoa é, eu quero um cartão que dê muitos pontos e eu quero um cartão que conclui dentro de uma companhia aérea. Aí você vai procurar um cartão co-brander. Eu quero um cartão que me dê acesso ilimitado à sala VIP e um cartão de crédito que me dê uma proteção de compra. Aí você vai procurar outro cartão. Eu quero um cartão que me dê benefício nas redes geotex. Aí você vai procurar outro cartão. E por aí vai. Então, o importante é você identificar esses benefícios. Como é que você faz para identificar esses benefícios? Você pode simplesmente dar um Google com o nome do seu cartão e ele vai te dar lá os benefícios do cartão. Ou você pode pegar aquele folhetinho que você recebe no seu cartão de crédito. Ou você pode entrar no site do seu banco e pesquisar sobre o seu cartão. E no site da bandeira do seu cartão para ver os benefícios da bandeira. Beleza? Ficou claro em relação aos benefícios? Você quer saber mais a respeito de algum cartão de crédito específico? Eu sempre peço para a galera colocar nos comentários sobre quais mais assuntos vocês querem saber para que eu vá construindo cada vez mais conteúdo para você. Para que você possa aprender no seu dia a dia. Tá bom? Eu deixo aqui esse vídeo para você compartilhar com mais pessoas que queiram saber sobre o benefício do mundo das milhas. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho